A minha pergunta é, um pouco passa pela, falando assim da governança dos dados, você falava agora como o profissional tem que, ou todo esse sistema, né, ele tem que olhar em vários sistemas para juntar as informações e saber acessar o risco dessa pessoa, se ela tem que ser priorizada ou não. Então, no atual estado, ainda que a gente esteja muito atrasado, mas uma ferramenta de inteligência artificial ajudaria nesses processos. E uma outra questão é, em relação à governança dos dados como um todo, olhando desde uma perspectiva, assim, mais macro. Você falava antes, eu pensava muito nisso, na cultura dos silos, né, que muitas empresas lidam com isso. Então, você tem todos esses sistemas que são como silos também, né. Então, se a governança de dados ocorre em vários silos setoriais e políticos, muitas vezes longe dos profissionais afetados, né, construir uma sociedade digital mais equitativa e inclusiva, requer uma mudança ousada de perspectiva em relação à governança de dados, é possível pensar nessa ousadia ou isso é muito, seria uma utopia pensar em termos de Brasil ou mesmo de América Latina? Você vê a criação de mecanismos e instituições inovadoras rumo a uma abordagem mais sistêmica para a governança de dados? Oi, Fabiana. Olha, eu... Eu acho que a questão da governança, ela passa, como você falou, né, por, primeiramente, por, não é uma questão, né, meramente... Existe uma dimensão tecnológica e semântica da governança de dados, né, a definição de padrões tecnológicos, a definição de padrões semânticos, padrões de interoperabilidade, né, que isso não é, no Brasil, ainda é uma questão não resolvida, é uma questão onde você vai ter uma fragmentação de padrões de interoperabilidade sintática muito grande, você vai ter uma fragmentação semântica também muito grande, dentro do próprio governo, você vai ter, e do próprio SUS, você vai ter também uma... Nós teremos aí uma fragmentação muito importante, e não existe hoje no país uma... uma... uma legislação, uma regulação dessa... nesse nível, né, que você consiga ter uma política regulatória de Estado, que ela consiga juntar o conjunto de... de atores, de governo, de mercado, da sociedade de uma forma em geral, e definir as regras para... para interoperar esses dados, para... e na medida que a gente vai interoperando, né, a gente também vai tendo uma política de... de acesso a esses dados de forma transparente, onde qualquer empresa devidamente habilitada, né, onde qualquer instituto de pesquisa, pesquisadores, enfim, eles consigam acessar esses dados. Isso hoje a gente não tem. No Congresso Nacional Brasileiro, a gente tem uma... até algumas iniciativas, projetos de lei, que eles vão tratar dessa governança. O que a gente tem que avançou nos últimos anos? É a questão da legislação referente à proteção de dados. A LGPD, né, a LGPD, ela criou uma instância específica para fazer essa governança de regras, né, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a ANPD, ela praticamente não entrou na saúde, ainda. Ela, durante a pandemia, foi ausente, né, mesmo com todos esses episódios aí, de uma forma geral, foi ausente. e ela não... As entidades da saúde, os atores da saúde não participam da ANPD, então, o Ministério da Saúde não participa, o Conselho Nacional de Saúde não participa, entidades da sociedade civil que trabalham muito com governança, que têm muito interesse no acesso aos dados, né, Abrasco, Fiocruz, não participam. então, é uma... é uma agenda que eu acho que deve ser uma agenda desse próximo governo, né, fazer, tornar o espaço da Autoridade Nacional de Dados em Saúde, de Proteção de Dados em Saúde, num lugar que consiga criar colegiados de debate com a sociedade civil, né, é... construir diálogo entre as diversas esferas de governo que possuem, que armazenam dados de saúde, e... é... ter uma política o... o... a NPD, na minha opinião, pode, inclusive, além ir fomentando junto a outros órgãos pesquisas na área, por exemplo, é apenas um exemplo, o conceito que a gente tem hoje a nível mundial, da literatura mundial, do que é um dado em saúde. Isso não está definido. a gente tem o que é o senso comum, né, uma doença, uma... uma... o consumo de uma medicação, é... uma internação hospitalar, mas... é... o consumo é... no supermercado, ele pode ser considerado dado em saúde, e com isso, ele pode se tornar um dado sensível, o que a pessoa consome, carboidrato, lipídios, é... ultraprocessados, né, a gente já tem estudos na saúde que mostram que determinados padrões de consumo, você vai desenvolver doenças, por exemplo. é... isso... é... eu acho que pode não estar amadurecido na literatura, mas eu tenho a impressão que, pelo que eu tenho acompanhado, é... do... da utilização de inteligência artificial, é... de processo de desenvolvimento de algoritmos, né, processo muito avançado de dados. No mercado de seguros, por exemplo, eu tenho a impressão que eles já estão discutindo isso há muito tempo, né, ou seja, você para definir... isso já está ocorrendo, inclusive, né, você dá descontos progressivos para... na medida que o cidadão ele disponibiliza seus dados, autoriza o acesso aos seus dados, é... mas... é... o... 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 esse processamento avançado, ele pode ir muito além do que a gente considera dados em saúde hoje. Eu posso predizer eventos que você vai ter no futuro, né, com o risco, né, um risco maior, um risco menor, utilizando seu padrão de consumo, seu padrão de atividade física, é... outras variáveis, né, como tabagismo, é... onde você trabalha, qual é a sua profissão, quantas horas por dia você trabalha, é... e a partir daí eu posso tomar decisões é... baseada nisso, como, por exemplo, lhe conceder um desconto maior ou menor no seguro de vida, por exemplo, ou... é... então... é... a... voltando, a ANPD, ela deveria se preocupar também não só com a... não só agir de forma contingencial, né, ah, teve um problema, um vazamento, ela vai lá, pune, da multa, né, ou então um papel só fiscalizatório, né, ah, eu vou lá fazer uma blitz no hospital, como isso já está acontecendo na Europa bastante, né, você chega lá no hospital, ah, tem 50 pessoas acessando aqui o prontuário de um... de um hospital, então vai lá, aplica uma multa, né, milhares de euros, né, sobre o hospital, enfim, isso tem que ser feito, mas é preciso também, né, atuar no sentido de fomentar a produção de conhecimento e o amadurecimento é... o amadurecimento conceitual em torno dessa agenda dos dados em saúde, né, aí uma... nisso você vai precisar do aporte de outras ciências, né, filosofia, sociologia, é, por exemplo, para você definir o que é um dado em saúde, né, uma... ele passa por aí também, é... e o que acontece é que ninguém tem muito se atentado a isso, então, é a... eu acho que a governança de dados, ela também passa por essa questão prévia, o que é o dado, né, o que é o dado em saúde. É... a... é... ou seja, né, uma dimensão é... mais tradicional de garantir os padrões de interoperabilidade, é... uma dimensão fiscalizatória, é... uma dimensão é... é... mais conceitual e, é... transversalmente a isso, é um fomento a um debate muito... é... muito... o fomento a um debate democrático sobre esse... sobre esses temas e que consiga exercer ao mesmo tempo uma autoridade é... é... e uma... é... e uma... e uma prática democrática, né, junto com a sociedade. e uma... e uma... e uma...